Vamos dar um pouco de assunto? Polêmica, 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 vai. O ministro Alexandre de Moraes, é isso? Isso. É, o ministro do Supremo... Não foi combinado, né? O Bob, você tá sabotando o Alexandre, não? Não. Ele falou assim, o Reinaldo pode ser que vá com esse assunto na sequência. Ah, então é isso. Eu não imaginei que fosse. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal negou um pedido do presidente Jair Bolsonaro para não depor no inquérito que investiga a suposta interferência política na Polícia Federal. O magistrado pediu ainda ao presidente da corte, o ministro Luiz Fux, que paute com urgência a retomada do julgamento em plenário sobre o tipo de depoimento do presidente, se deve ser presencial ou por escrito. A decisão de Alexandre de Moraes é do último sábado e foi tornada pública nessa segunda-feira. Olha, eu gosto do Alexandre de Moraes e não gosto do Bolsonaro. Tá claro? Alguém tem alguma dúvida disso? Não. Fio de microfone enrola no pé da cadeira de rodinha, né? Vocês já perceberam isso. Eu tô preso aqui. Daqui a pouco vem o comercial e me sol. Eu não gosto do Bolsonaro. Do político Bolsonaro. Pessoa Bolsonaro, pra mim, tudo faz. Ele até o dia que foi a banda, que a gente se encontrou aí, que saiu em todo lugar, até me deu um abraço. A pessoa não gosta do político. Não gosta das coisas que ele pensa. Não gosta de nada. E tem gostado muito dos votos do ministro Alexandre de Moraes. Tem tido um comportamento corretíssimo. Já discordei de votos, isso é uma coisa. Mas é uma pessoa séria. Agora, nesse particular, eu não tô com ele. Eu estou entre aqueles que acham que a pessoa não é nessa fase obrigada a depor, a não ser que ela seja testemunha. Como eu já expressei esse meu entendimento? Primeiro que é o meu pensamento. Já expressei esse meu entendimento aqui antes. Uma das razões, um dos absurdos da condução coercitiva que o Sérgio Moro meteu no Lula, dizia respeito justamente a isso. Então, deixo claro que eu acho que, no meu entendimento, o jurista é ele, não sou eu. O professor de direito é ele, não sou eu. No meu entendimento, a pessoa não deveria ser obrigada a depor. Porque como ela pode se manter em silêncio, e como este depoimento é um recurso da defesa, não da acusação, veja, é um recurso da defesa. Eu acho que a defesa tem de ter o direito de abrir mão de um recurso. Está claro o meu entendimento qual é? Não, não acho uma agressão e tal. E reconheço que esta minha posição não é uma posição unânime. Está certo? Ah, e o Alexandre Moraes está perseguindo ninguém. Não é disso que se trata. O entendimento dele é esse. E aí, o Supremo vai dizer. Tá bom?